Olá, meu nome é Débora, sou professora de língua portuguesa. Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. E hoje, vou estar aqui trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, nossa primeira aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Olá, queridos alunos, eu sou a professora de ciência, meu nome é Graciele. Meu nome é Silene Silva, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A aula de hoje é da disciplina de português para o quarto ano. E hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa para o sexto ano. Vamos lá? Hoje, nessa aula, nós iremos ver o que é uma anedota. De gramática, iremos ver sílaba tônica, artigo definido e artigo indefinido. Temos aqui alguns desses instrumentos, como a rosa dos ventos. Foram criados lá, na época da expansão marítima, onde os europeus estavam navegando em busca de novas terras. E para se localizar, para saber onde eles iriam, eles criaram a rosa dos ventos. E agora vocês vão fazer uns exercícios para fixar o conhecimento e tudo o que vocês aprenderam na aula. Bom, o primeiro exercício é, resolva, 3 ao quadrado entre parênteses elevado a 5. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Aqui são as referências, o livro que nós utilizamos para nossas aulas, do IBEP e da coleção Eu Gosto Mais. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Estejam preparados aí para as atividades e provinhas. E demais referências. Por hoje é só. E até mais.